É isso aí pessoal, sexta-feira 24 de outubro de 2014, ponta da praia Santos, uma tarde, tempo nublado, mas aqui a gente sempre tem um visual bem legal da praia, olha só, ali adiante a gente vê a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, um que hoje em dia se transformou no museu, né, e em breve eu quero ver se eu dou uma passada lá pra conhecer, porque eu nunca entrei dentro da fortaleza, mas a gente pode agora entrar e conhecer melhor essa fortaleza que foi construída aí pra proteger a Vila de Santos das invasões. Aspectos bem legais aqui da ponta da praia, essa parte que a gente vê ali do outro lado, aos poucos vai virando uma parte ligada ao porto de Santos, ali, essa aqui em frente, é a Vila de Santa Cruz dos Navegantes, também conhecida como pouca farinha, e do lado, olha só, tem navio atracado, navios, guindastes, são cenas recentes, porque até então a gente não via isso, é, a gente via ali o mangue, uma vegetação, então de repente virou uma parte do porto de Santos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos arredores, essa parte aqui também é uma parte bem perto dos famosos clubes da ponta da praia aqui em Santos. Olha, em frente, vamos dar uma olhada do outro lado da rua, é uma pena porque antes existia o clube de regata Santista, famoso clube de regata Santista, na verdade aqui são uma sequência de quatro grandes clubes da ponta da praia, que era o Regatas, que é esse terreno aqui, que foi demolido, o clube Vasco da Gama, que esse aqui é o lado que foi reformado, e mais adiante o clube Saldanha da Gama. E do outro lado ali temos o clube Internacional de Regatas, então esse terreno aqui era onde identificava o famoso clube de regata Santista, que, problemas financeiros, acabou sendo dissolvido e transformado, olha só, olha o terreno como é gigantesco, bem grande. Então aqui vamos ver o que o futuro reserva para esse grande terreno onde era o clube de regata Santista. Então, ponta da praia, esse pedaço aqui, é interessante que a história nos mostra que até meados dos anos 50, provavelmente, não existia esta parte aqui da avenida, nem passagem para carros, acabava praticamente aqui nos clubes, um pouco mais adiante. Os bondes, que era o meio de transporte mais importante, né, que existia na época, eles vinham só até aqui, este pedaço aqui. Havia um retorninho, né, e os bondes retornavam aos bondes da ponta da praia. Então os bondes da ponta da praia, na verdade, eles não chegavam até o ferry boat. Eles tinham um ponto final aqui, quer dizer, na verdade eles faziam o retorno, aqui havia uma uma espécie de um contorno, olha só, dá para perceber que tem a banca aqui no meio, mas era um retorno aqui, bem aqui em frente ao Clube Internacional de Regatas. Um lugar legal, vocês verem aqui, do outro lado, vamos atravessar a rua de novo? Vamos voltar para o outro lado da rua, pertinho das muretas da praia. Olha só que legal. Essa parte aqui, ela é relativamente nova, apesar que a gente vê aqui a rosa dos ventos no chão, né, pintada, e aqui tem os barcos, os caiaques, né, estacionados aqui. E muita gente pratica stand-up paddle, que aqui perto tem até uma garagem desse tipo de de prancha, né, grande para esse esporte. Ali a fortaleza, de novo, e aqui a gente tem uma visão legal, olha só adiante, o deck do pescador, onde as pessoas pescam cada vez mais, tem mais gente pescando, é legal porque estão aproveitando bastante. E uma vista bem legal aqui da Orla de Santos, adiante ali a gente vê ele a Porchat, Jair São Vicente, enfim, uma boa visão da Baía de Santos, que a gente tem aqui na ponta da praia. Legal, né? É isso aí, pessoal. Aspectos de Santos, um pouquinho da ponta da praia, o deck do pescador eu gosto muito de ir lá, já fiz vídeos por lá mesmo. E aqui a visão que a gente tem. E esta aqui é a entrada e saída dos navios para o Porto de Santos, ou seja, todos os navios que vão e vêm do Porto de Santos, obrigatoriamente passam por aqui. Aqui é a entrada, o começo do canal do Estuário de Santos, inclusive os transatlânticos, que passam todos por aqui e vêm a Praia de Santos e também a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, que é a Fortaleza ali histórica e a Praia do Góis. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.